Hello everyone! E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Tales, este é o meu canal dedicado ao ensino do inglês, conteúdos de gramática, vocabulário, inglês para negócios, inglês para concursos, exames. Então, tem muito conteúdo de inglês, mais de 700 vídeos disponíveis. From basic to advanced, do nível básico avançado, vídeos de nível básico, explicações em português, e intermediate advanced, English only, inteiramente em inglês. Então, navegue pelas playlists e escolha o que você prefere assistir, né? Tem um curso completo de gramática disponível no canal. Bom, before we begin, don't forget to subscribe, hit the notification bell to get the latest updates, give a huge thumbs up, então assine o canal, compartilhe com os amigos, dê um joinha e ative o sininho das notificações, eu gravo vídeo toda semana, né? Às vezes eu gravo mais de vários vídeos por semana, vai depender muito da rotina, tá? Esse vídeo vai ser um vídeo um pouquinho diferente, não vai ser um vídeo de conteúdo, vai ser um vídeo que eu vou falar sobre um exame de proficiência. Existem vários, né? O TOEIC, a IELTS, tem também o exame de proficiência do ACTFL, então tem vários exames de proficiência consagrados no mercado, e eu resolvi falar sobre um exame específico que se chama Duolingo, né? Duolingo Proficiency Test, né? Inclusive tem um aplicativo que você pode praticar idiomas pelo Duolingo. Por que que eu resolvi falar? Eu gosto de fazer exames de proficiência de tempos em tempos, né? Este ano especificamente, eu tive uma experiência desagradável, né? com o TOEIC, mas eu vacilei, de fato. O que que aconteceu? Eu fiz aquele Home Edition, né? E teve um momento que deu um intervalo, eu fui ao banheiro, né? Peguei o celular de um lugar, levei para o outro. Aí a fiscal viu que eu estava com o celular na mão e me eliminou do exame. Enfim, né? Lições apreendidas, não pode pegar no celular. Se você fizer um exame pela internet, né? A pandemia, ela popularizou muito essa questão dos exames de proficiência, né? E, por exemplo, o exame da ACTFL, que eu faço o exame de proficiência oral, ele é inteiramente pela internet, tá? Você tem que ficar com a câmera ligada o tempo todo, tem que colocar a identidade, tem que mostrar na sala que não tem nada, não tem ninguém te ajudando, não pode ter nada, papel, nada perto. Então, ele pede para você dar um overview da sala. Então, assim, é um exame que tem alguém te acompanhando o tempo todo. Para evitar a trapaça, né? E a tela do computador, ela fica toda tomada pelo aplicativo que você baixa. Então, você não consegue abrir outras abas e nem pode, né? Se você fizer isso, você é eliminado também. Agora, os exames, geralmente, eles são caros, né? Exame de proficiência. Mas tem um exame muito acessível, que eu gosto de fazer de tempos em tempos, até para me desafiar a tirar pontuações maiores. Porque aí, desde 2020, eu faço um exame chamado Duolingo. Eu geralmente faço uma vez por ano, né? O exame, acho que ele custa cerca de 40 e poucos dólares, eu não sei exatamente o valor. É 40 e poucos dólares. E ele é reconhecido, gente. É um exame de proficiência reconhecido internacionalmente. Várias universidades americanas aceitam. Aí, eu resolvi gravar um vídeo para mostrar para vocês a experiência que eu tenho com Duolingo, né? O que acontece? Vou mostrar aqui para ela dos resultados certificados. Eu faço... Aqui eu tenho o histórico de todos os exames que eu fiz até hoje, né? Em 2020, eu fiz um resultado, eu fiz um exame. E ele tem nessas categorias. Literacy, Comprehension, Conversation and Production. E ele tem pontuações separadas para cada um desses itens. A pontuação máxima é 160. Ele é um exame bem peculiar. Depois vocês veem as regrinhas do exame. Eu não vou ficar aqui explicando aqui, mas ele explora speaking, ou seja, você tem que falar, você tem que ler, você tem que escrever, e você tem que ouvir. Então, ele explora as quatro habilidades, né? Que aqui eles criam um conceito combinado, né? Que tem uma explicação lá no site para você entender o que é esse Literacy, né? Geralmente, habilidades de leitura, vocabulário, Comprehension, compreensão auditiva, compreensão escrita, Conversation, que é mais fala, e Production mais relacionada à produção de textos mesmo. Então, você tem essa oportunidade de explorar todas as habilidades. É um bom parâmetro, né? Para você fazer testes e tem a correspondência com os exames internacionais e com a pandemia, várias universidades passaram a aceitar esse exame. Geralmente, ele tem uma validade de dois anos, né? Algumas universidades têm alguns parâmetros específicos, como um ano, né? E tem os pré-requisitos de pontuação. Eu vou mostrar para vocês os de algumas universidades americanas até para comparar com o meu desempenho, né? Então, lá em 2020 eu fiz. Sabe aquele exame que você faz despretensiosamente, né? Eu paguei um exame em 2020, tirei 140 em 160 e obtive essas pontuações aqui, né? Eu vou mostrar para vocês deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui rapidamente aqui, ó aqui você consegue comprar um teste é 49 dólares, tá? Você faz pelo computador. Eu vou clicar aqui para mostrar para vocês a pontuação. Ela é de 10 a 60 a 160, perdão, né? Tem um certificado em um link único e tem uma pontuação geral que é essa pontuação que vem no topo aqui do relatório e que não é a média aritmética dos itens, tá? Não é uma média aritmética dos quatro itens. E as pontuações por habilidade medem suas proficiências em áreas específicas e aqui tem o conceito, né? A habilidade de ler e escrever a habilidade de ler e escutar falar e escutar e falar e escrever. Eu queria mostrar aqui, ó o comparativo de pontuações eles fazem um comparativo de como a pontuação do Duolingo se relaciona com os principais exames internacionais, né? Por exemplo, este ano eu fiz o Duolingo e obtive a pontuação eu fiz dois exames do Duolingo porque ele dá uma opção por que que eu comprei dois? Ele te dá a opção de você comprar dois testes com desconto então, você faz dois testes e prevalece e você pode pegar o que tem a pontuação maior pra você submeter à universidade, né? geralmente é assim é um teste que dura uma hora, tá? e não é um teste cambalachado não, sabe? é um teste bem, explora bem as habilidades tem que ter muito vocabulário porque você vai ter que escrever tem quantidade mínima de palavras tem exercícios de fala tem exercícios que a pessoa fala e você tem que escrever o que a pessoa tá falando então, assim não é um teste fácil pra quem não tem um mínimo de proficiência mas é um bom parâmetro pra você você pode, inclusive experimentar o teste praticar você simula aqui o teste e você tem uma pontuação estimada eu não fiz esse experimento teste eu já fui lá em 2020 eu já fui direto pro teste eu vou contar a minha experiência com Duolingo, tá? daqui a pouco aqui você consegue comprar o teste 60 minutos e o resultado sai em 2 dias tá? como o teste ele é todo gravado a câmera fica ligada o tempo todo primeiro você tem que apresentar documento depois você tem que ligar a câmera você baixa o software no seu computador você liga a câmera e você tem que ficar na frente do computador o tempo todo você tem que não pode usar fone de ouvido tem que deixar as orelhas visíveis o tempo todo se aparecer alguém passando pela sala a câmera vai gravar e quando tiver a revisão do seu teste pelos fiscais da prova eles vão constatar que você já passou nas regras é o que eu falei no TOEFL eu tive essa experiência desagradável mas foi culpa minha foi negligência minha foi ano passado que eu fiz o TOEFL Home Edition eu pretendo fazer de novo mas não agora eu pretendo fazer mais pra frente aí você fala você gosta de gastar dinheiro do coisão de proficiência gente eu gosto de praticar de tempos em tempo eu já fiz o TOEFL em 2014 obtive uma pontuação que eu não lembro qual que foi mas tá lá na descrição quando você abre o meu canal eu coloco o histórico de todos os meus testes de proficiência e os resultados e os links com certificado o teste do TOEFL 2014 eu fiz presencialmente e obtive o certificado em papel que eles enviam pro correio aí com a pandemia eles lançaram um modelo Home Edition é um teste bem mais denso textos enormes mas assim ele explora mais habilidades acadêmicas o Duolingo ele não é tão pesado assim ele custa bem mais barato que o TOEFL o TOEFL é caro não lembro exatamente o preço e o TOEFL ele tá sendo aceito cada vez mais por universidades no mundo inteiro tá então isso chama bastante atenção se você quer fazer algum plano de intercâmbio fazer uma pós-graduação no exterior essas universidades aceitam tá eu visitei vários sites de universidade e eu deixei aqui um site do blog pra mostrar pra vocês tá de um blog com os requisitos mínimos bom aí lá em 2020 eu fiz pela primeira vez o Duolingo e eu tive esse histórico aqui geralmente assim é eu vou falar por mim tá é a minha habilidade nessas duas primeiras competências elas são maiores pouco maiores ler e escrever ler e escutar então essas habilidades aqui minhas com o tempo elas só melhoram e isso envolve muito vocabulário compreensão auditiva etc né essas duas outras habilidades elas são mais habilidades de produção e a tendência é eu falo por mim não sei outras pessoas é ter uma pontuação um pouco inferior porque é o vocabulário passivo das pessoas geralmente geralmente não é exatamente o mesmo do ativo você não usa né e você tem limite de tempo pra falar pode ter alguma situação que você fique nervoso no teste enfim tô dando alguns exemplos né porque teste de proficiência ele tem lá o cronômetro do tempo né tanto o TOEFL quanto esse quanto o ACTFL que é o exame de proficiência oral que é feito pela internet com todos esses cuidados que eu falei câmera ligada gente acompanhando que é uma entrevista né que você faz responde perguntas oralmente eu fiz só o de proficiência oral é então todos esses exames tem limite de tempo é você fica sabendo do tema da coisa que você tem você terá que falar na hora então assim é bastante assim é uma coisa meio que sob pressão e pode ter um tema ou outro pode ser assim você começa a falar e do nada você derrapa derrapa não no sentido de falar algo errado e tal mas assim igual você derrapa em português você tá falando sai atropelando as palavras e do nada você fala uma palavra depois você volta ah né ah então isso pode acontecer em inglês também então aquela pressão de falar tudo certinho tudo correto então acaba impactando na pontuação mas a minha pontuação eu vou mostrar pra você essa é considerada eu vi pela internet afora é considerada bem alta né e o comparativo de pontuações a minha menor pontuação no do olhinho por exemplo aqui ó 140 e tem as subpontuações então essa pontuação é a que vale e alguns sites aliás algumas universidades eles exigem um mínimo de subpontuação ah você tem que ter pelo menos 110 em cada quesito ou você tem que ter 120 em cada quesito geralmente eles são mais exigentes nessa pontuação geral e pode ser que eles exijam alguma subpontuação específica vai depender da universidade tá agora uma coisa que eu aprendi né é quando chega nessas habilidades de conversação e produção que eles falam assim ah escreva pelo menos 50 palavras e tem lá o cronômetro pra você escrever a quantidade de palavras lá gente eu o que que eu fiz em alguns testes acho que foi nesse teste aqui no teste que eu fiz no dia 28 deste mês tá eu obtive uma pontuação alta né 125 conversação 125 produção é teve em 2021 eu tirei uma pontuação mais baixa 125 conversação 115 produção aqui eu tirei uma pontuação mais alta 130 135 e agora eu fiz de novo e tirei a maior pontuação né 130 130 e a pontuação certificada geral foi a maior de todos os testes aí você me pergunta tá por que que você fez dois testes em 2022 porque eu comprei dois testes comprei o compro fiz um teste anteontem aliás fiz um teste no início da semana e fiz outro teste dois dias depois você saiu o resultado do primeiro eu falei eu vou fazer o teste novo né foi isso fiz à noite e tal inclusive acho que foi depois que eu gravei um dos vídeos que eu resolvi fazer então é isso né fiz em 2021 um teste só tirei 140 tá com essas subpontuações ele tem aqui esses conceitos ó é a pontuação 120 até 160 é considerado nível avançado e tanto que o seu certificado ele se você tirar de 120 a 160 ele vai aparecer com essa descrição aqui capaz de entender uma variedade de usos complexos inclui situações de uso de linguagem especializada linguagem implícita figurada para a gramática idiomática capaz de usar o idioma de forma eficaz e flexível para a maioria dos propósitos sociais e acadêmicos profissionais então tem aqui é de 120 até 160 e tem a equivalência do TOEFL o TOEFL ele vai até 120 então por exemplo o exame mais recente eu tirei 145 seria o equivalente a uma pontuação 119 quase gabaritando o teste seria mais ou menos assim comparando com o TOEFL é como se você quase gabaritasse o teste do TOEFL é uma tabela de equivalência eles tem umas pesquisas para falar disso fizeram uma pesquisa tem a questão da confiabilidade da pontuação então assim é um teste cientificamente comprovado e não é à toa que várias universidades mundo afora adotam então você vai para o IELTS também por exemplo se eu tirar teve um ano que eu tirei 135 é equivalente a nota 8 do IELTS e comparando com CFR dependendo tem o nível C1 e o C2 tem um exame de proficiência que eu fiz que tinha a pontuação C1 como topo acho que foi o English Council o Linguis Kill o Linguis Kill da Cambridge eu fiz no ano passado e obtive o grau máximo daquele teste então ele ele não ele não te certifica além do C1 C2 é um nível praticamente nativo tá assim o topo da pontuação mas C1 e C2 é um nível bastante elevado de prova tá esse aqui eu acho que é o padrão europeu né CFR né então é isso bom voltando aqui tem os resultados certificados um eu tirei 140 outro eu tirei então intervalo de mais ou menos um ano uma prova pra outra né mais ou menos aí esse ano eu falei eu vou fazer de novo brincar de fazer teste de novo e eu comprei os dois testes o que que eu observei é a pontuação eu vou abrir um certificado pra mostrar pra vocês tá pra vocês entenderem a pontuação ele tem é é o que eu falei a tendência no meu teste não sei nos seus quando você fizer é obter pontuação maior aqui nesses dois primeiros e um pouquinho abaixo aqui nos dois últimos aí você fala tá esse pouquinho abaixo teve um ano que eu tirei 115 gente eu vou mostrar aqui pra vocês os requisitos das universidades a maioria das universidades requer tá eu vou mostrar aqui um exemplo eu vi um outro site falando ó pontuação mínima universidades estados unidos que aceitam o duolingo ó são as maiores perdão as universidades americanas ó praticamente Yale Harvard Cornell Stern School of Business MIT tá vendo todas essas Johns Hopkins Pennsylvania California California então aqui tem alguns exemplos de pontuação pra você ver eles são exigentes né assim geralmente é uma pontuação acima de 120 é uma pontuação boa por duolingo e tem algumas que exigem pelo menos 115 e outras que exigem pelo menos 125 né pelo menos 125 pelo menos e aí aqui ó para ser para ingressar essas instituições top de linha é recomendado obter uma pontuação pelo menos 100 então assim vai depender da universidade tem universidade vai exigir mais tem universidade vai exigir menos aí tá deixa eu ver aqui o que coloquei eu queria mostrar mas era isso mesmo tá é aqui ele tá explicando os os breakups dos exames e os pontos de corte tá as pontuações de corte então assim é um exame bem reconhecido aí assim em todas essas universidades aqui ó a pontuação mais exigente é da Harvard tá ela exige pelo menos 125 eu abri o site da instituição para os programas de pós-graduação extensão da Harvard é aceito o duolingo e você tem que tirar pelo menos 125 tá pelo menos aí eu vou olhar aqui o meu exame meu exame a pontuação mínima que eu obtive aqui a menor foi 135 então assim eu tô bem acima do mínimo né do mínimo para entrar na Harvard por exemplo então aqui por exemplo mais recente eu tirei 145 né é qual que foi a minha diferença em termos de realização de prova deste exame para eles é o que eu falei para vocês quando eu cheguei aqui no Conversation Production eu explorei o tempo todo o que quer dizer quando tinha que falar um minuto eu falava um minuto inteiro quando tinha que falar dois minutos eu tô chutando eu não lembro exatamente o tempo se eles te dão um minuto para falar fale um minuto se eles te dão quatro minutos para escrever um texto e fala que ah você tem que usar pelo menos 50 palavras escreva durante todo o tempo que você quiser explore o máximo que você puder escreva muito porque aqui eu escrevi bem mais do que cá embaixo né eu não lembro exatamente como foi mas eu lembro que eu não escrevi tanto né não não explorei não escrevi tanto nas partes de redação que eles deram um tema e pedir para você escrever eu não escrevi tanto quanto desejava e possivelmente aconteceu isso aqui nesse teste 2021 só um 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 fato relevante esse teste aqui especificamente que eu fiz depois de beber olha só pra você ver eu tava bebendo aí eu falei ah vou fazer um teste duolingo eu fiz o teste meio sabe com a cabeça meio afetada não tava bêbada evidentemente mas não tava na melhor das minhas cognições então assim eu não lembro o quanto que eu escrevia mas eu escrevi bem menos do que nos demais anos nos demais testes mas assim ó pontuação 135 115 125 130 então posso considerar minha habilidade né mais ou menos nesse patamar quando você abre o certificado quando você abre o certificado ele aparece né essa pontuação e ele mostra um range ali deixa eu colocar aqui deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês peraí eu lembrei aqui que o TOEFL 2014 eu fiz de ressaca gente eu tinha bebido muito no dia anterior e fui fazer o TOEFL o TOEFL presencial ai gente eu tenho cada experiência com prova de proficiência faço por hobby né essas provas então tá vendo que tem isso aqui é como se fosse a faixa né ó faixa de pontuação então assim é compreensível porque se você pegar aqui 145 pode ser 140 pode ser 150 peraí é 55 50 é de 140 45 não 140 45 5 enfim essa faixa de pontuação aqui porque aqui é o valor máximo valor mínimo então dentro dessa faixa aqui minha pontuação a minha pontuação foi exatamente esta e a faixa de pontuação é como se fosse uma margem de erro talvez imagino que sim e faz sentido porque quando você compara né cada exame que você faz você vai obter uma pontuação diferente ó 130 120 teve um ano que eu obtive 115 em production né tá vendo production aqui 130 aqui 130 aqui 150 então assim esse foi o teste que eu tirei a maior pontuação né e essa pontuação 145 que é a maior pontuação ela é correspondente ao C2 olha só o teste do Olimpo que eu obtive o grau C2 eu vi em alguns blogs até uns relatos de alguns native speakers nativos do idioma relatando que eles fizeram o Duolingo tiraram 150 então assim minha pontuação tá muito boa né deixa eu pegar aqui vou digitar Harvard Duolingo pra ver se aparece tem um pernilongo voando ainda por cima eu vou mostrar aqui só um exemplo tá eu tô abrindo aqui extensão da Harvard e ele fala aqui qual que é o requisito de proficiência para registro então você tem que prover aqui são cursos de extensão né essa é a divisão de educação continuada então você tem que atender ó submiting a qualifying test score então aqui tá dizendo ó prover o mínimo aprovado em um dos seguintes testes proficiência então tem o TOEFL que é o maior você tem que tirar pelo menos 100 na versão internet based TOEFL IBT se não me engano eu tirei quando eu fiz em 2014 eu tirei mais que 100 eu não lembro eu acho que eu tirei 99 né na época eu não lembro eu vou ver depois aqui ó você tem que tirar pelo menos 7 no IELTS né International English Language Testing System pelo menos 70 neste teste da Pearson ou pelo menos 125 no Duolingo tá vendo tem uma versão do TOEFL que é o institutional TOEFL eles não aceitam eu lembro quando eu era professor de inglês o curso de inglês mandou a gente pra fazer o teste de proficiência e foi engraçado porque assim eu nunca tinha viajado pro exterior naquela época 2000 bolinha 2000 bolinha mesmo e assim tinha alguns professores professoras que faziam banca não sei o que sou fodon fodona melhor do mercado blá 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 sem inglês pra caralho não sei o que tá aí eu fui fazer esse exame com outra pessoa que morou nos Estados Unidos sei lá moral da história veio o resultado do teste eu quase gabaritei tanto este TOEFL institutional quanto um outro teste nem vou falar o nome da escola porque não convém tem um outro teste que a própria escola tem de proficiência e tirei notas altíssimas assim ai nossa que impressionante então assim eles achavam talvez que eu não ia tirar essa pontuação mas assim foi muito bom porque eu falei olha não morei no exterior não fico pagando banca mas tirei bem mais do que as pessoas entre aspas supostamente bambambam enfim experiência interessante então tem aqui os requisitos qualquer teste do Duolingo que eu tenha feito passa desse requisito mesmo teste que eu fiz entre aspas bêbado com a cabeça não muito boa então aqui é só pra mostrar essas questões aqui gente teste de proficiência é muito bom fazer eu gosto muito de fazer teste de proficiência é é é de você até se desafiar né acho que é bom você se desafiar fazer teste ver como que você tá né aqui ó eu coloquei eu abri aqui a minha página no canal deixa eu passar aqui mover a aba pra mostrar aqui do meu canal certo e aqui eu coloco as credenciais pra mostrar aqui os exames que eu fiz e são exames que se você tiver interesse você pode fazer também então tem o Duolingo eu queria enfiar a pontuação quando eu fiz né no caso foi ontem eu fiz o teste ontem à noite o que teve a maior pontuação lembra eu comprei dois exames junto um combo um eu tirei 140 e esse eu tirei 145 tem esse ACTFL né eu obtive o grau Advanced High Speaker of English do American Council on the Teaching of Foreign Languages então é um exame eminentemente oral né assim não tem escrita não tem nada eu só testei proficiência oral tem esse teste da FESET tirei nota C2 e tem o Linguas Q também que eu fiz no ano passado que eu aqui eu não consegui colocar os resultados mas eu obtive a maior pontuação depois eu vou mostrar pra vocês e tem o do English Council também que eu também tenho certificado de emitir acho que eu tirei o TOEFL aqui porque os exames mais antigos eu vou tirando se não me engano eu tirei 99 no último TOEFL que foi lá em 2014 tá e foi um exame dava pra passar pra várias universidades também na época então assim quando você tem proficiência em inglês e vai estudando a tendência é a pontuação ir melhorando você vai entendendo a estrutura do teste né e assim não somente a estrutura do teste mas você vai entendendo também é vai pegando dinâmica de prova né é igual concurso público né gente concurso público etc sempre tem essas questões aqui ó eu vou abrir aqui um teste da língua skill tá que foi o teste que eu fiz no ano passado né peraí deixa eu diminuir o tamanho eu fiz em setembro eu fiz em setembro então aqui ó tá pequeno mas é só pra vocês terem uma ideia geral o que que acontece aqui é ele tem eu tirei 180 180 plus tá eu não lembro qual que é a pontuação máxima desse teste aqui ó tá achei ó o língua skill ele avalia do nível abaixo do A1 até o C1 de acordo com Common European Framework of Reference que é essa tabelinha CFR e tem essas pontuações então o língua skill ele mede se você tirou 180 plus quer dizer que você é de nível C1 ou acima lembra que lá no no Duolingo teve um teste que eu tirei 145 ele é equivalente ao C2 quando você tira 140 ele é equivalente ao C1 então fica assim naquele limite né C1 ou C2 e C1 ou C2 observe que aí você fala gente essa prova aqui teve o que? teve listening compressão auditiva teve reading leitura teve speaking eu tive que falar né então eu tive que falar assim vídeo tudo direitinho e o reading também por que que tá repetindo aqui? eu não lembro por que que tá repetindo ai gente vai entender não lembro writing speaking tem speaking duas vezes? não entendi ah pode ser o print também que eu tinha feito enfim e aqui ele vai descrevendo que quando você tira um C1 ou above um C1 ou acima é você é tá no nível de usuário proficiente tem um usuário proficiente usuário independente e usuário básico C1 ou above é o nível proficiente tá então só pra mostrar pra vocês mesmo é então aqui a ideia desse vídeo foi mostrar um pouquinho sobre exames de proficiência eu ainda vou fazer o TOEFL a vingança né mas não vai ser agora não TOEFL é caro gente bem caro dá um mais de mil reais pois é eu tive um exame jogado fora no ano passado culpa minha e eu tava indo bem tava indo bem na prova fiz o eu tinha feito compreensão auditiva e tinha feito o reading né mas assim é bom pra você aprender a né então assim é moral da história testem o seu inglês tem testes gratuitos o próprio Duolingo você pode fazer de uma forma gratuita tem outros testes proficiência é entenda assim se você quer estudar fora é interessante você ver quanto é qual é a pontuação mínima requerida tem tem universidade que requer sub nos subcritérios do Duolingo por exemplo tem universidade pontuação mínima mas geralmente olha o mínimo de pontuação que eu obtive no subcritério em um ano foi 115 em produção foi acho que foi um exame mais antigo que eu fiz foi aqui eu tirei pontuação mínima de subcritério foi 130 e a pontuação do teste mudou de 145 aqui eu tirei 150 fiquei impressionado impressionado mesmo porque eu nunca tinha tirado 150 aqui eu tirei 140 140 eu tenho uma base de vocabulário sem falsa modéstia é boa então assim leitura compreensão auditiva não tem dificuldade nenhuma mais se eu já tive foi bem lá no passado e você vai apurando o ouvido também né gente desde quando eu morava na minha cidade que eu fazia que eu assistia o canal Fox News e ficava assistindo tentando forçar o ouvido entender ou assistir um vídeo sem legenda um filme sem legenda ou filme legendado e você assistia sem olhar pra legenda né então isso tudo ajuda você a apurar o ouvido porque as maiores dificuldades do inglês sem mais sem sombra de dúvidas são falar e ouvir falar na verdade não é só falar né é produzir né que é a escrita e é a fala e a compreensão auditiva ela realmente é difícil de você pegar o jeito né get the hang of it pegar o pegar o jeito de como funciona então é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo eu adoro esse site Duolingo tem um aplicativo Duolingo também né eu não tô fazendo propaganda eu não tô fazendo mexendo Duolingo não tô divulgando mesmo porque né meu canal não tem nem mil inscritos né gente tem 500 e pouquinho mas é assim mas quem assiste que tá gostando e eu gravo o vídeo independente de quem tá assistindo é é a questão de eu fazer uma coisa por gosto e também pra ter a prática né eu gosto de testar de me ver assim gravar um vídeo de eu me ensinando fazer alguma coisa ou de eu estudando alguma coisa isso sempre me ajuda assim ampliar vocabulário ampliar a prática fala né porque eu não tenho ninguém pra conversar em inglês então isso me ajuda e meu inglês só melhora né a cada dia só melhora e eu espero que eu esteja ajudando alguém também alright time até a próxima pessoal bye bye